Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top do mês E é aquele vídeo que eu junto as paradas que eu mais curti, de usar, de assistir, de ouvir no último mês Aquelas dicas que assim, eu saio compartilhando com os meus amigos E aí uma vez por mês eu faço esse vídeo que eu junto as principais coisas É difícil pra caramba fazer, escolher quais as coisas que eu vou mostrar nesse vídeo Então vale muito a pena tudo que eu mostrar por aqui, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero indicar pra vocês é esse short de moletom aqui A galera que me segue lá no Instagram já viu esse short Porque gente, esse short estava andando sozinho nesse último mês aqui pela rua, pelo Instagram Esse short aqui, ele é um short de moletom, mas ele é um pouco mais largo Ele não é aquele short muito justo, ele tem uma modelagem diferente Inclusive, eu vou até falar sobre essa modelagem aqui no vídeo de previsões de tendência pra 2022 Já é tradição aqui no canal, o último vídeo é o vídeo de previsões... Eu faço a retrospectiva das tendências do ano, do ano que tá acabando E eu faço as previsões, as minhas previsões de tendências pro próximo ano E aí, esse modelo de short assim, mais largo, vai entrar na minha previsão pro ano que vem Porque a gente tá nessa pegada de roupas mais confortáveis, roupas mais largas Qual é o ponto positivo dele? Além dele ser extremamente confortável, a modelagem dele, né, ser uma modelagem totalmente atual A cor dele, cinza, e a estampa aqui é tão pequena que a estampa da Totanka, esse short é da Totanka Essa cor acaba sendo muito fácil de combinar Como eu gosto de usar sempre camisetas com cores fortes, aí eu às vezes dou uma pegada mais leve na parte de baixo Então, cara, dá pra montar looks tanto com essas camisetas com cores fortes Mas dá também pra montar esses looks com camiseta com cor neutra Esse short aqui, eu, cara, curti demais Tava até difícil de parar de usar esse short Gente, quando eu digo pra vocês que, realmente, eu uso muito essas roupas que eu indico aqui No mês passado, eu falei aqui sobre uma camisa oversize azul Eu cheguei no aniversário do meu sobrinho, meu primo, quando me viu, ele chegou e falou assim Vem cá, você só tem essa camiseta agora? Eu, por quê? Aí ele, cara, toda vez que eu te encontro, você tá com essa camiseta Aí eu falei, cara, eu acho que eu preciso parar de usar essa camiseta Eu até tenho uma aposentada nela E aí, a outra coisa que eu quero indicar pra vocês É esse tênis aqui da Vans É o Vans Old School Esse tênis aqui, eu há muito tempo queria esse tênis Eu já contei pra vocês num vídeo aqui de tênis confortáveis Eu vou até deixar aqui uma lista de tênis estilosos e confortáveis pro dia a dia Se você não assistiu, vai lá assistir Falei do Vans e falei de outros tênis por lá Eu sempre quis ter esse tênis Eu até uma época da minha vida, muito tempo atrás Quando eu não era tão ligado nesse tipo de coisa Eu tive um tênis desse que era uma réplica Mas não valeu a pena e eu contei pra vocês lá nesse vídeo Mas o que importa é que, assim, hoje em dia eu tenho uma mentalidade completamente diferente Em relação a isso de tênis fake Vai lá dar uma olhada pra você saber a minha opinião Cara, esse tênis aqui, o Vans Old School Ele é extremamente confortável E ele é uma ótima opção pro dia a dia Por quê? Ele é preto e branco E esse strap aqui, acho que é strap que fala? Agora fiquei na dúvida E essa tira de couro aqui, que hoje em dia é uma das marcas carimbadas da Vans Ele é um tênis tão estiloso e versátil ao mesmo tempo Que é um design que sobreviveu anos aí O Vans Old School, pra quem não sabe, ele é de 1977 E ele sobrevive até hoje aí Continuando o hype dos tênis mais vendidos Existem outras cores do Vans, tá? Mas eu indico esse preto porque você vai conseguir usar ele com várias coisas diferentes Até essa camiseta que eu tô aqui, ó Essa camiseta oversize aqui Com esse short que eu tô, que é um short branco Ó, com esse tênis aqui, olha só Ia ficar irado demais A pessoa que não se contenta E fica em pé no meio do vídeo Irado demais Fica aí minha indicação Vans Old School Você já tem Vans Old School? Deixa aqui nos comentários Me fala qual a sua experiência Se você curte, se você não curte Esse, gente, ele não me machuca em nada Muito confortável Aquele tênis pra você usar pra bater E usar muito no dia a dia Porque não vai machucar o teu pé Não vai apertar, pelo menos em mim Não aperta e não machuca Me conta aí qual a sua experiência com Vans Próxima coisa que eu quero indicar aqui É um perfume que é o Phantom da Paco Rabanne Ele tem essa embalagem aqui bem diferentona Que é um robozinho Esse perfume aqui, ele tem um aroma frutal Tanto é que quando eu falei lá no meu Instagram Eu falei que achei ele com um cheiro Um toque, um pouco de melancia lá no fundo E aí uma prima minha foi no shopping Sentiu e falou Tiago, não achei nada de melancia nele É porque assim Eu consegui perceber umas notas de melancia Mas na real Ele tem uma fragrância frutal Então ele tem essa pegada mais doce Mais frutal E aí, engraçado Que assim que eu senti esse perfume aqui A primeira vez quando eu recebi Eu não curti muito Eu achei ele muito doce E eu não gosto de perfume doce Só que assim Assim que você passa Ele fica um pouco adocicado Com essa pegada frutal Mas depois, com o tempo Ele tira o doce e perde, sabe? Ele não fica aquele perfume muito doce Porque eu não gosto Eu até peguei a descrição dele Num site aqui Ele faz você se sentir Energizado, confiante e sexy É exatamente isso que esse perfume faz Ele dá uma confiança Tanto é que, olha só Ele não tá na metade ainda Mas eu já usei bastante Porque realmente Às vezes quando eu vou pra uma reunião Vou pra alguma parada Que eu preciso me sentir confiante Eu uso esse perfume Porque ele me dá essa sensação E eu nem tinha lido essa descrição Fui ler aqui Na hora que eu sentei pra gravar o vídeo Eu falei Cara, se eu for falar do meu jeito Do perfume Acaba que fica muito vago Pra algumas pessoas Então vou dar uma pesquisada E aí quando eu encontrei essa descrição Eu falei Cara, exatamente isso O sexy eu confesso Que eu não me sinto Mas assim É porque eu não me sinto Um cara sexy Então deve depender um pouco Da sua personalidade Deve aguçar o que você já sente Pra fazer essa fragrância Eles usaram uma tecnologia Bem inovadora Que eles fizeram uma pesquisa Com vários homens De várias idades De vários lugares diferentes Pra chegar numa fragrância Que fosse universal É isso Eu gostei bastante Mas a minha sugestão Se você não gosta de perfume doce Passa Fica um tempo com ele E vê se na sua pele Ele vai perder esse adocicado Outra coisa que eu quero indicar Pra vocês é Um ovo de avestruz Sacanagem Não é um ovo de avestruz Esse recipiente Eu vou chamar de recipiente Enfim Essa parada De fazer ovo cozido No micro-ondas Em outubro Eu fui pra casa de um amigo Lá em Curitiba E chegou lá Ele tinha Essa parada aqui Ele comprou no Mercado Livre Aí eu também comprei no Mercado Livre E aí o que que acontece Gente Você faz o ovo no micro-ondas Você pega Você abre aqui Você tira essa parte aqui Que é meio tipo um alumínio E aí você bota água aqui Até a metade Não bota muita água Senão não funciona Bota até a metade Fecha E coloca quatro ovos aqui E tampa E bota no micro-ondas E aí cada micro-ondas Tem uma potência né Então você tem que testar no seu No meu micro-ondas Eu coloco seis minutos E olha Ele fica perfeito O ovo sai cozido Assim eu boto seis minutos Porque a gema não fica dura Fica uma gema meio que mole Eu tô mostrando pra vocês Um take aí do lado E aí é o jeito que eu gosto Do ovo cozido E gente Isso aqui é uma praticidade Gigante Porque eu chego da academia Coloco os quatro ovos aqui Boto no micro-ondas Vou tomar banho Gente Quando eu saio O ovo já tá cozido Tanto é que Assim Tá cozido né E eu tiro E tiro a casca dele Como ali É ótimo Porque ele tá O ovo cozido tá No meu pré-treino Que a Larissa me passou Na verdade se vocês quiserem Que eu fale mais Sobre alimentação Aqui no canal Dieta e tal Deixa aqui nos comentários Que eu posso fazer Esse vídeo Pra falar pra vocês Sobre essa questão Da alimentação Cara Essa parada aqui Me ajudou demais Pra poder fazer o ovo cozido Sem ficar na panela E tal Enfim Tanto é que esses dias A Gabi A fotógrafa Tava aqui em casa Que a gente ia fazer umas fotos Aí ela subiu Eu botei o ovo no micro-ondas Enquanto ela A gente tava Eu tava separando as roupas E tal E aí eu acabei de separar as roupas Fui pegar Descasquei o ovo pra comer Aí ela chegou e falou Ela falou assim Você fez esse ovo agora? Aí eu falei assim Fiz Aí ela falou assim Mas como que eu não vi isso? Aí eu fui e mostrei pra ela Ela falou assim Caraca Que praticidade Tipo Se você gosta de comer ovo cozido Se você tá fazendo alguma dieta Que precisa comer ovo cozido Procura Lá no Eu comprei no Mercado Livre Mas eu acho que na Shopee tem também Eu pesquisei Como um recipiente De fazer ovo cozido No micro-ondas E o valor Desse daqui Se eu não me engano Gente Foi Eu acho que foi 50 reais Mas valeu Muito a pena Próxima coisa Que eu quero indicar aqui Que é um colar de pérola Sério Esse estilo de acessório Tá muito em alta Agora Assim Vem do meio Pro final de 2021 A crescente Desses acessórios Mais delicados Né? Vamos dizer assim Pro Pro homem A gente Geralmente É muita corrente Coro E aí Vieram as pérolas Que é um acessório Durante muito tempo Considerado um acessório feminino E aí agora Gente Essa mistura Eu gosto demais De fazer a mistura Esse colar de pérola Com uma corrente Mais fininha Se eu tiver com uma camiseta De malha Liza e tal Eu gosto de fazer essa mistura Mas quando eu tô com uma camiseta assim Que já tem uma certa estampa Eu boto por dentro Então ele só aparece aqui Fica muito estiloso Essa dica De você usar ele Com uma corrente de prata Pode ser mais fina Como essa daqui Ou pode ser grossa É uma boa sugestão Pra você que de repente Não quer deixar o look Com uma cara muito delicada Então você faz essa mistura Com corrente de prata Que vai dar bom E aí vai tirar um pouco Esse aspecto Caso você não queira Passar essa imagem E aí Tanto é que eu tenho Outro aqui Que ele é metade pérola E metade corrente Então ele em si Já tem essa mistura E tem um pingente aqui De cadeado Então ele já tem Essa própria mistura Então não fica Aquele acessório delicado Eu tô afim agora De uma pulseira de pérola Esses dias eu tava fazendo Umas fotos Foi até lá na Totanca Na marca Que é a marca Dessa camiseta aqui Que eu tô E a marca do short Que eu mostrei E aí o stylist Que tava lá Fugiu o nome dele aqui agora Rafael o nome dele Eu esqueci o sobrenome E aí ele tava Com uma pulseira de pérola Que eu olhei Falei cara Que irado demais E aí eu tô afim De procurar Pra usar a pulseira Que eu curti bastante Então é isso gente Acho que eu falei tudo Ah não Não falei tudo Tem uma coisa Que eu quero indicar Pra vocês Eu acho que muita gente Já conhece Mas me desculpem Doutora Falei gente Como que eu não conheço As músicas dessa mulher Cara Eu preciso Isso aí é Cultura pro brasileiro Eu preciso conhecer As músicas de Marília Mendonça E segue gente Foi assim Paixão A primeira vista É E caramba Culto direto Que é Troca de calçada E vai lá em casa São as duas músicas Que eu mais escuto dela Mas eu tenho escutado Outras também Mas isso pra mim Foi um alerta E eu passei a ouvir Outros artistas Eu já me considero Um cara bem eclético Mas durante um tempo Eu tava ouvindo Muita música gringa Né Tava ouvindo muita música Inglês e tal E aí eu parei E falei Não cara A gente tem uma cultura Muito boa aqui no país Então eu passei A ouvir mais Músicas brasileiras E tal E tenho descoberto Vários artistas Muito maneiros Um outro que eu comecei A ouvir há pouco tempo Que eu comecei a gostar muito É o Zé Felipe Também conhecia ele Assim de né De ver posts Coisa de fofoca No Instagram Mas nunca tinha parado Pra ouvir a música dele E eu ouvi E eu tenho gostado Então quero indicar né Pra se você Como eu também Nunca tinha parado Pra escutar as músicas Da Marília Mendonça Para Escuta E assim Presta atenção Nessa letra Da música Troca de calçada Porque assim Gente Que letra Então é isso Se você assistiu Esse vídeo até o final Comenta aqui embaixo Pérola Que eu vou saber Que você assistiu até o final Me deu essa moral Que isso é muito importante Pra mim Vocês assistirem o vídeo Até o final Curtirem Comentarem Se vocês quiserem me ajudar Compartilhe o vídeo Aí também com alguém Beleza Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui